Chegando o corneto com o melhor esporte dos vales parte 2, hoje aqui na Sueva, a palavrinha do meu grande amigo César Knipoff, confere aí. Bem gente, estou aqui com o César Knipoff, supervisor da Sueva, e agora a Morruga não está mais, vem quem? Sandro Curvelo. Sandro Curvelo. É, o Sandro, um grande profissional, já teve várias equipes do Grande Sul, né, substituiu o grande Morruga, que foi uma pessoa, um profissional acima de tudo, né, que vai deixar saudades em Venâncio, né, porque dois anos e meio no trabalho, teve dois vice-campeonatos gaúchos, ele fica com as portas abertas na Sueva, pelo grande profissional que foi. Bom, o torcedor da Sueva tem que começar agora, começa tudo do zero de novo, né, voltar, febre amarela. A gente sabe que a febre amarela é uma das grandes importâncias dos grandes resultados da Sueva. É isso aí, então o corneto hoje teve na Sueva, em Venâncio, mudança na direção do comando técnico, César, que nem posso, ajudou a encher a tela, gente, até domingo que vem, valeu, tchau, fui!